Olá, alunos do primeiro ano, tudo bem? Na nossa aula de hoje, de Geografia, vamos fazer o lipa do segundo bimestre. Vamos terminar, tá bom? Vamos fazer da página 66 até a página 69, combinado? Então, vamos lá. Aqui na página de número 66, diz assim, recorte da aba ao lado, então, essa aba ao lado que tem, está aqui, ó, vocês estão vendo? As imagens das construções que farão parte do cenário de um parque de diversão, de diversões que tem aqui, ó, um parque de diversões. Hum, bem legal, né? E, em seguida, colhe-as conforme as orientações. Aqui tem, ó, o carrossel, olha aqui o carrossel, tem o barcovique, não é mesmo? Tem a montanha-russa, tem a roda-gigante, então, nós precisamos descobrir aonde cada brinquedo precisa ser colocado. A montanha-russa, colar a leste do bebedouro. Então, o bebedouro está aqui, olha, vocês estão vendo? A montanha-russa precisa ser a leste do bebedouro. Então, você vai colar aqui, depois que você recortou, certo? A roda-gigante, colar a oeste do bebedouro. Então, leste, leste, você colou a montanha-russa. Então, a roda-gigante-oeste é aqui, tá bom? Depois, o barco-viking colar ao norte do bebedouro. Leste, oeste. Como é que eu coloco, então, ele? Será que na frente do bebedouro ou atrás do bebedouro? Hã? Muito bem, na frente do bebedouro. E o carrossel, você precisa colar ao sul do bebedouro. Então, é atrás do bebedouro. Aqui, ó. Aqui atrás. Entenderam? Ó, a professora Ana vai explicar. Prestem bem atenção. Olhem aqui, ó. Bebedouro. Aqui, o leste do bebedouro. Aqui, o leste do bebedouro. Aqui, é o oeste. Agora, como que eu sei que esse lado aqui é o leste do bebedouro? Olhem aqui um detalhe. Vocês estão vendo o que tem aqui? O que está nascendo aqui, primeiro ano? Hã? O sol. Muito bem. Então, olhem só. O bebedouro. O leste. O oeste. O norte. O oeste. E o sul. Entenderam? Tá bom? Cuidado com a tesoura. Tá bom? Então, vamos para a página de número 67. Na página de número 67, a professora Ana vai conversar aqui com vocês. Porque aqui diz assim, ó. Coloque a rosa dos ventos sobre a sua carteira. O professor vai orientar sobre a posição do sol, primeiro ano. Essa atividade aqui, ela deveria ser realizada na escola. Tá bom? Como não dá para realizar essa atividade na escola, essa página, por enquanto, vai esperar um pouco. Combinado? Todo mundo entendeu? Porque aqui pede assim, ó. Utilizando a rosa dos ventos e tendo a sua carteira como referência, indique qual colega ou objeto está. Ao seu norte, ao seu sul, ao seu leste, ao oeste. Então, para realizar essa atividade, você precisa estar na sala de aula, que é na escola. Tá bom? Então, vamos deixar para uma próxima. Combinado? Tá bom? Página de número 68. Na página de número 68, diz assim, ó. Vamos testar suas aprendizagens. Pinte na loteria dos pontos cardeais. A coluna que traz a resposta correta para cada frase. Bom, vamos lá. O sol aparece todos os dias no lado leste? Sim ou não, primeiro ano? Ou um dia ele aparece no leste, outro dia ele aparece no oeste, outro no norte, outro no sul. Ou todos os dias nasce no leste? Muito bem. Ele nasce todos os dias do lado leste. Tá bom? O sol se põe no lado oeste, sim ou não? Bom, se ele nasce todos os dias do leste, então todos os dias ele se põe no oeste. Então é sim, verdade, não é mesmo? Outra aqui, ó. Sempre que tivermos com o braço direito estendido na direção em que o sol surge, a nossa frente estará o sul. Será? Lembrem lá a atividade do parquinho. Lá do parque de diversões? Será? Será? Ah, eu acho que sim. Ah? Muito bem. Não, não. Não é verdade? Olhem só. Sempre que tivermos com o braço direito estendido na direção do sol que surge, é o leste. Não é isso? E a nossa frente estará o sul? Não. Na nossa frente está o norte. O sul está aqui atrás. Tudo bem? Bom, a rosa dos ventos nos ajuda na localização, sim ou não? Claro que sim, não é mesmo? Primeiro ano. E aqui, ó. O sol se movimenta com a terra. O sol se movimenta com a terra? Muito bem, não, o sol não se movimenta com a terra, tá bom? Tem um movimento aparente, você tem a sensação que ele se movimenta, que o sol se movimenta, mas lembra que a professora Ana já disse, é um movimento aparente, ele não se movimenta, tá bom? Quem se movimenta é a terra, então, o sol se movimenta com a terra? Não, tá bom? Aqui, as frases em vermelho valem dois pontos, e as frases em roxo valem um ponto. Pra você fazer essa soma aqui, mais uma atividade que você deveria estar em sala de aula, porque aí você iria trocar o livro com o seu colega, tá bom? Passando para a página de número 69, localize e pinte no caça-palavras o nome de quatro instrumentos que auxiliam na orientação e localização. Dica, olha a dica aqui, ó. Você precisa procurar a bússola, rosa dos ventos, GPS e telescópio. Então, vamos procurar... Ai, achei aqui, ó. Rosa dos ventos. Essa tá bem fácil? Não está bem fácil? Sim. Deixa eu ver se eu encontro outra. Ah, aqui. Telescópio. Legal, né? Bom, já encontrei rosa dos ventos, telescópio... Ah, encontrei mais uma aqui, ó. Bússola. Então, já encontrei rosa dos ventos, telescópio e a bússola. Hum, falta só uma. Qual que falta mesmo? GPS, não é? Ai, achei. Encontraram? Sim? Olha só. GPS. Tá bom? Se você quiser pintar aqui depois que você circulou, sem problema nenhum. Se... Ai, por eu quero só circular. Também não tem problema, tá bom? Primeiro ano. Número 10. Represente por meio de desenho os quatro instrumentos que você descobriu, no caso, rosa dos ventos, telescópio, a bússola e o GPS. O que eu fiz aqui? O que eu fiz aqui? A professora Ana colocou as imagens. Olha só. Tá? E aí, você vai desenhar do jeito que você quiser. Combinado? Sabendo que você precisa copiar aqui do jeitinho, na posição que cada uma, a professora Ana colocou. Ai, Prô, mas precisa ficar igual, igual, igualzinho do jeito que você colocou? Não, até porque a professora Ana não desenhou. A professora Ana colocou imagens aqui, que vocês estão vendo que a professora Ana colocou imagens. E aí, você vai desenhar do seu jeito. Sabendo que, pelo menos, coloque cada um na posição que a professora Ana colocou aqui das imagens. Tá bom? Do telescópio, do GPS, da rosa dos ventos, da bússola. Entenderam? Certo? Tá bom, então? Então, um ótimo dia pra vocês. Um abençoado final de semana. Fiquem com Deus. E até a próxima aula.